Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava entre as mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi pra minha vida A pior pequenina Você foi pra minha vida A pior pequenina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em duas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi pra minha vida A pior pequenina Você foi pra minha vida A pior pequenina Deportado está o Leny Rodrigues Pra meu parceiro Vando Santa Cruz E vai morar no beco da decepção Você foi pra minha vida A pior pequenina A pior pequenina A pior pequenina E vai morar no beco da decepção Você foi pra minha vida Se é forrozão o saculejo E vai morar no beco da decepção Você foi porrozão Agora meu parceiro Cessa filho Agora meu parceiro Música 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 Obrigado.